Então, voltando a falar da nossa série de estilos E o estilo de hoje é a English Porter Vamos entender um pouquinho mais sobre esse estilo que tem caído bastante no gosto popular do Brasil E a English Porter, vamos começar sempre com uma história, eu sempre falo um pouquinho de história A Porter começou por volta de 1700 Ela era uma cerveja um pouquinho marrom Que ela se confundiu um pouco com a Brown Beer, que eles chamavam na época Então já existia a Brown E aí a Porter surgiu da Brown Para se distinguir e ser uma cerveja com mais mal de torrado Porque a Brown tinha muito mal de caramelo Ela não tinha tanto mal de torrado Mas foi, quando ela tomou corpo, foi em 1817 Que a partir de então começaram a se usar mal de torrado Tem muita gente que acha que foram os ingleses que inventaram os mal de torrado Mas não foram os ingleses, foram os alemães Os alemães inventaram, mas não usam muito Não usam tanto os mal de torrado Quem acabou usando mais foram os ingleses A Brown na época era uma cerveja não envelhecida Uma cerveja mais leve Assim como a Mild A Mild tinha mal de torrado, mas não era envelhecida A Porter com mal de torrado, mas envelhecida em barricas Então a Porter, ela sempre foi envelhecida Sempre foi envelhecida Já a Brown, ela não era tão envelhecida E a Mild também não A Mild quase nunca era envelhecida porque é uma cerveja muito leve A Brown raramente era envelhecida Né, se a gente pode dizer Então a Porter, ela teve o seu auge Ela era uma cerveja de exportação Coisa que a Mild não era A Mild era uma cerveja comum do dia a dia A Porter, ela é uma cerveja envelhecida em barricas E ela teve seu auge Ela foi muito levada para a viagem das Índias Não foi só a IPA que foi levada A Porter também E ela teve o seu auge também com o auge da cidade de Burton na Inglaterra Burton produzia a IPA principalmente Porque tinha uma água muito sulfurosa Com muito sulfato Mas também produzia a Porter Ambas eram cervejas enviadas para as viagens das Índias Eram cervejas envelhecidas em barricas E aí no período de guerras A Porter acabou reduzindo bastante a sua produção E aí da década de 50 até o começo da década de 70 Se teve na Inglaterra um apagão das cervejas inglesas Porque a Inglaterra perdeu a guerra E aí recebeu uma influência muito forte dos Estados Unidos Que transformaram os pubs em cara daqueles Com a cara daquelas lanchonetes americanas Que a gente vê em filme, né? Como De Volta pro Futuro Onde que você tinha aqueles bancos assim de couro vermelho, né? Aquela coisa assim bem clean, né? Bem tipo lanchonete americana da década de 60, 70 Perderam um pouco daquela cara de pub, né? Cheio de madeira no teto Aquelas decorações Então de 50 a 70 Teve uma... Um passo atrás, né? Na cerveja inglesa E aí foi com o Camera Campaign for the Real Ale Que foi um movimento da década de 70 1971, 72 Aonde que eles protestaram Pra expulsar aquelas lanchonetes, né? Aqueles bares americanos E voltar a cultura do pub, né? Que o inglês tinha Então a Volta da Ale Verdadeira Campaign for the Real Ale Uma campanha pra voltar a verdadeira Ale, né? Que era a cerveja inglesa que eles estavam acostumados a tomar Então, fizeram essa campanha E acabou voltando Então, tem na história aqui A partir de 1978, mais ou menos Que essa Porter voltou Voltou com uma cara nova Não é tão envelhecida mais Foi uma cerveja Sempre foi uma cerveja tomada pelos trabalhadores do Porto E aí, a Porter Hoje em dia, ela não é envelhecida Antigamente ela foi muito envelhecida em barricas Mas hoje ela não é envelhecida Ela criou uma cara um pouco diferente Antigamente você tinha uma Porter É o que o BJCP traz com um estilo chamado London Porter London Porter é diferente da British Porter British Porter é o estilo que a gente está falando hoje Que é a versão nova É a versão recente Que a gente tem da Porter Já a London Porter Ela é um estilo Um pouco diferente Um pouco mais caramelizado Com mais corpo Fazendo comparação Entre a Porter e a Stout Hoje Nas versões hoje A Porter tem um torrado mais baixo do que a Stout A Porter tem um corpo mais baixo do que a Stout E a Porter também tem um amargor mais baixo do que a Stout Stout Do próprio nome vem É Strong A Stout originou da Porter No começo se chamava Stout E aí simplesmente virou Stout Tirou Porter e virou Stout E aí que se distinguiu Então a Stout é mais torrada, mais amarga Com um corpo maior do que a Porter Pode se confundir Então comparação de estilos A Porter pode se confundir um pouco Com a Irish Stout A Irish Stout A Stout é a Stout inglesa Que ela é um pouco mais leve Assim como a Red Ale Irlandesa Também é um pouco mais leve A Porter pode se confundir com a Schwarzbeer Muito próxima da Schwarzbeer A Porter não pode ter o corpo de uma Stout Definitivamente não pode ter a intensidade de uma Stout Mas pra mim ela é muito fácil de ser confundida com uma Schwarzbeer É realmente muito fácil Vou falar o porquê Em Mauts elas são muito iguais São realmente muito iguais A Dry Stout é bem mais amarga Com um corpo mais leve Diferente da Porter A Porter tem 5% de algo E a Porter tem um amargor por volta de 25 a 30 Ebu Já a Dry Stout é de 40 a 50 Mas todos os quesitos Todos os quesitos A English Porter é igual a uma Schwarzbeer Em teste cego é muito difícil distinguir E por que então que se tem dois estilos diferentes? Por que não se resume em um só? Um é lager, outro é ale Numa fermentação dessa é difícil distinguir A fermentação lager traz um perfil bem neutro A fermentação da Porter vai trazer um pouquinho de ésteres E aí só os paladares mais treinados mesmo Que vão conseguir identificar esses ésteres da levedura na cerveja inglesa Porque são ésteres leves São ésteres que remetem a frutas vermelhas e frutas escuras Coisa que os maltos caramelo também trazem bastante Então fica um pouco difícil distinguir A gente quando dá os nossos cursos de sommelier Inclusive mês que vem tem um curso de sommelier intensivo Em Ametista do Sul Quem tiver interesse Uma cidade bem legal A gente explica a diferença entre as frutas escuras provenientes do éster E a fruta escura proveniente do malt Uma diferença básica é Quando é fruta escura proveniente do éster Ela tem um quê? Um pouquinho mais leve Que remete a um álcool Não chega a ser uma solvência intensa Mas que remete a um pouco de álcool Quando é proveniente de éster Já a fruta escura proveniente de malt Que é um caramunique, um cararoma Um special beer Um malt caramelizado com uma cor bem alta Quando a gente pega então essa fruta escura proveniente de malt Vem junto com esse aroma da fruta escura Vem um aroma de caramelo mais adocicado Então essa é a diferença entre o aroma da fruta escura proveniente de uma levedura E proveniente de um malt É uma diferença muito sutil Que tem que se perceber na prática realmente Falando um pouco de fermentação Então terminando sobre fermentação Hoje eu inverti os papéis Vou começar primeiro falando de fermentação A Porter ela requer uma levedura com baixo frutado Baixa produção de éster Ou com média produção de éster Média produção de éster Já é bastante para uma cerveja inglesa Então vamos supor Uma London Ale Que tem uma produção de éster um pouco mais baixa E uma S04 Que é uma levedura inglesa da Fermentes Que tem uma produção de éster mais alta Para mim a S04 ela é a que mais esterifica de todas as cepas inglesas Então você tem aí uma produção De pequena média de éster Mas o médio já é o máximo Que uma cerveja inglesa pode ter Não se recomenda tanto cepas neutras Como a Nottina Ou como a US05 Fica melhor Experimenta Com a London Ale Eu acho Definitivamente E aí fermenta né A levedura inglesa você não fermenta tão alta Fermenta de 18 Até no máximo 22 Dependendo do esterificado que você quer A levedura inglesa ela nunca vai produzir fenóis Ela vai produzir só ésteres E são esses ésteres De frutas vermelhas e frutas escuras Que a levedura inglesa vai produzir Falando de gradação alcoólica A English Porter ela vai de 4.0 a 5.4 Na média 5% de álcool A cor dessa cerveja ela vai de 20 a 30 SRM Isso quer dizer De um marrom a um marrom escuro Ela não chega na cor negra Que uma Russian Peristalt tem que ter A Dry Stout ela é mais escura A Irish Stout ela é mais escura A própria Stout é um pouco mais escura Mas às vezes a cor da Stout Quando a Porter fica muito próxima São muito próximas Então em termos de cor é um pouco difícil De você distinguir essa cerveja De outros estilos Você vai distinguir muito mais pelo corpo Pela intensidade do torrado E pelo amargor A English Porter ela tem uma quantidade de malt torrado E aí a gente está falando aí de 5% até 7% Por volta de 5% a 7% de malt torrado E se usa uma grande variedade de malt torrados aí Podendo ser uma cevada torrada Podendo ser um chocolate Podendo ser um black Podendo ser um malt carafa No estilo não se admite uma adstringência muito alta Só se admite no máximo uma adstringência leve E essa adstringência é aquela boca seca Que é dada pelos taninos dos malt torrados A minha dica é Não use só malt torrado com casca Use um pouco de malt torrado sem casca Metade e metade Ou só malt torrado sem casca Então usa pelo menos um pouco De malt torrado sem casca Para não dar tanta distringência A Stout aceita mais a distringência Do que a Porter Malt torrado é isso Importante na Porter Para deixar ela bem dentro do estilo É fazer uma base gorda O que eu chamo de base gorda é Pale whale Como malt base Pode ser um Pilsen Pode ser Viena Pode Melhor dos maltes seria um pale whale Mas na minha opinião é obrigatório Você usar um malt Munique na base E aí é num percentual de 10% a 20% Opinião minha Eu ficaria por volta dos 20% de munique 20% de munique Uns 6% de malt torrado Um caramunique por exemplo Um malt cristal De 4% a 6% Já numa Stout seria por volta de quase 10% Então não usa malt cristal Então não usa malt cristal por volta de 10% Não usa um caramunique por volta de 10% Usa mais na faixa dos 5% a 6% de caramunique Com isso você chegou então numa cor ali Marrom Marrom escuro Da cerveja Ajusta aí a gradação alcoólica O amargor da cerveja é de 18% a 35% Geralmente Por volta de 25% a 28% Às vezes 22% Vejo poucas Cervejas com 35% De amargor Poucas versões com 35% de amargor Na minha opinião 35% não deve ser muito usado Porque já começa a confundir demais com a Stout E se você está mandando essa cerveja para concurso Pode começar a perder ponto Quando você vai mandar uma cerveja para concurso Pega a faixa de cor de álcool de amargor E vai sempre no meio Vai sempre no meio É mais fácil de você caracterizar o estilo Que lúpulo? Lúpulo inglês Como eu venho falando nos outros estilos ingleses Pode usar aí tranquilamente como um target para amargor Mas também outras opções O Magno vai muito bem na escola inglesa E o Columbus vai muito bem para amargor na escola inglesa No final da fervura não jogue lúpulo a zero Joga entre 20 a 10 minutos do final da fervura Que lúpulo? Ou lúpulos ingleses terrosos como Fuggles, Skant Goldings, Golding Ou lúpulos florais como um Mitelflu Como um Styrian Golding Até um Sars aí cabe Então a lúpulagem da escola inglesa aceita também alguns lúpulos alemães Que a gente geralmente usa em Lager Eu acho que fica interessante lúpulos florais E eu acho que fica mais interessante São lúpulos terrosos Faça o teste, tá? É mais fácil acertar usando lúpulo terroso do que usando lúpulo floral É aceito um baixo diacetil nessas cervejas Devido a velocidade de produção que essas cervejas inglesas são Eles baixam a temperatura muito rápida E aí sempre tem uma fermentaçãozinha ali Inacabada, né? E o diacetil ele não é tão evidente Ele não fica tão evidente assim Numa cerveja tão maltada como essa É preciso de um pouco de treino pra conseguir pegar É uma cerveja então que tem que ter complexidade de malte Que nem eu falei A espuma, ela geralmente esbranquiçada Ou bege, claro E ela geralmente tem uma boa retenção Uma formação média, média baixa Mas com uma retenção legal Não uma retenção alta como uma ruxa e peristalt Mas uma retenção legal O malte ele traz toda a complexidade De malte caramelo e malte torrado Que uma cerveja inglesa tem que ter Só que com uma intensidade mais baixa do que a estal de malte Não é aceito aromas que aqui eles deixam bem claro de queimado Torrado é diferente de queimado Que é diferente de tostado São coisas diferentes Tostado vem de um malte como um caramonique O torrado ele é um aroma de cacau, nozes, café, chocolate amargo O queimado ele remete a borracha queimada A gente tem esse borracha queimada quando se usa muito malte torrado É meio que um off flavor de malte torrado Depende da qualidade do malte torrado também Galera, acho que eu falei de tudo que eu poderia Sobre A English Porter Fiz os comparativos de estilos e mais É isso galera Espero que vocês tenham curtido